E olha, durante o mês de março, o DETRAN vai visitar 50 municípios do interior do estado para oferecer serviços como licenciamento anual, transferência de propriedade, transferência de município, transferência de jurisdição, segunda via de CRV, inclusão e baixa de alienação, além de alteração de características. Com essa iniciativa, o DETRAN evita que seus clientes precisem se deslocar até cidades vizinhas para regularizar os veículos. Entre os municípios do Norte Fluminense estão Quissamã, São Fidelis, Carapebus, Conceição de Macabu e São Francisco de Itabapuana. Para agendar o serviço, os motoristas devem ligar para o 0800 ou acessar o site do DETRAN que aparece aqui na sua tela para saber o calendário completo de vistorias. Entre no nosso site, o jornal terceiravia.com.br.